O parceiro foi do hospital pra favela, como é que faz a história? Eu operei e eu tava com os pontos. Operou cirurgia, não? Isso, não, não. Eu tava na cirurgia, mas como eu conhecia muito lá, a Zona Oeste, e eles chegaram lá, tem até uma ocorrência aí do coronel Cumeuterra, essa também foi outra, foi deles mesmo, que eles me pediram uma ajudinha, quase morreu todo mundo. Aí eles me chamaram e disseram, pô, Mandinha, dava pra você ir com a gente lá? Eu falei, dá, só que eu tô com meus pontos ainda, tô com a minha cirurgia. Pô, mas se vocês me ajudarem, eu vou, então a gente vai pegar você aí. Então, você pode vir, eles vieram, a viatura me pegaram, me levaram lá, estiraram, me botaram, que a gente tinha que conhecer. Eu tinha conhecimento, eu sabia andar. Eu conheço a Vila Aliança com uma palma da minha mão, filho. Muita coisa. Por isso que... Mas quem é que me deixou ir pra lá? Rodrigo Oliveira. Foi a primeira pessoa que eu falei, quando eu cheguei pra ele, falei, pô, doutor, eu queria dar um rolezinho lá em Senador Camará, que na época era pegado. E eu queria arrumar um negócio pra me divertir, porque o Andaraí já tava. De um jeito, eu queria ir buscar outras coisas. Como eu fiz com a Cruzada, que eu consegui 33 mandados de prisão na Cruzada, joguei no chão com o Deuclésio. Poxa, só na DPSA, eu tive mais de 50 prisões. Doutor Deuclésio, delegado? Ele me ajudou pra caramba. Mais de 50, rapazinho, tem cumprimento de mandado e prisão em flagrante. Um horror. E o doutor Rodrigo foi que me deixou ir pra ajudar o Deuclésio. Eu saí de graça pra ir lá ajudar ele. Eu pedi a ele, depois daquela cadeada toda na DRE, eu falei, poxa, doutor, se o senhor me libera pra ir ajudar o Deuclésio lá, ele é um amigo meu, ele assumiu o DPCA. Ele falou, pô, Mandir, é só fazer seu memorando que eu te libero. Mas esses PMs, né, eu conhecia desde o sexto. Aí eu comecei a conhecer a Zona Oeste, a Vila Aliança. Aí o que eu fiz? Eu fiz o meu mapa, as minhas coisas, e comecei a ir lá aos poucos, me familiarizando com aquilo. Então tinha ocorrências que a gente podia fazer, eu orientava as pessoas a respeito da concentração, mas tudo visando o quê? Ter o conhecimento à mão. Geográfico do lugar também. Ah. Quando eu peguei a segurança, então começaram a ver as ocorrências, que eles, por exemplo, a casa do... Eles foram pra lá, eles pegaram duas vezes a casa do peixe, que foi presa agora. Porque eu tinha uma visão privilegiada daquilo lá. O que foi a operação que vocês quase morreram? Que todo mundo quase morreu? Ah, não. Foi... Eles prenderam, fizeram as prisões lá, que tiveram lá na coisa. E um dia o André, o Guedes, mais precisamente o Guedes, o Luna falecido também, eles pediam assim, poxa, Mandinho, não tem uma... uma correncia, um lugarzinho, uma ocorrênciazinha pra gente fazer, não? Eu disse, não tem. Eu tinha recebido um informe do pessoal da Vila Kennedy, que teve um embate na época da Vila Kennedy, que até a Vila Aliança atravessou pra lá, pra dar apoio, né? E o que acontece? Os caras da Vila Kennedy, que fecharam com eles, vieram pra Aliança. Aí os caras bateram, falou, lá na altura do 2º Brizolão, vai entrar, tem uma ruazinha, você vai identificar com a rua de quebra-mola alto pra burro, você vai entrar com blindado, manda entrar com blindado, parar na manha pra poder não receber tiro do morro, coisa e tal, e vocês vão entrar, vão seguir. A primeira travessa que tiver, vocês entram à esquerda, aí vocês vão contar uma, duas, três, quatro casas, é fácil, porque a casa é verde. Pô, vocês vão lá e bate lá, rapaz, vocês vão ter a ocorrênciazinha que vocês querem. Mas vai esperto, porque, né? Lá o pessoal da Vila Kennedy rapaz, os caras da Vila Kennedy estavam lá mesmo, porque eles deviam estar tratando de alguma coisa, mas quem estava no final da Vila era o matemático, o bonde. Consegue imaginar, né? Meu irmão, o mundo se acabou na bala e na granada em cima deles. Eles tiveram que pular, pular, pular pra não morrer. Filha, depois do tempo, André, André me liga, seu desgraçado, eu te pedi uma ocorrência, eu não pedi pra me levar pra morte, rapaz. O coronel comeu terra, que era o fontenelle. Ele tá possuído, ele disse que ninguém vai pra casa, que ele vai voltar à noite lá. E ficou estando... Ficou com o ego ferido. O que? Ego não, meu amigo, tudo ferido, o homem tomou um sacode. Mas voltaram e depois eles tomaram ciência com a Masalilis, ele falou pra mim, mandim quase que a gente se machuca feio ali. Mas era porque o 0-1, né, de tudo, tava lá no final. Você falou de um personagem aí do mundo do crime, do Rio de Janeiro, do matemático, e a gente esteve aqui com o doutor Alexandre Abrão, ele falou que o cara era cruel, ele era um cara muito ruim. Era uma pessoa muito ruim, cruel, sanguinário. Porra, era um cara que realmente... Eu vou falar pra você, cara, o Tola não ficava atrás não. O Tola da Vila Aliança. E se tá dançando com o Diabo, esse filme que fizeram lá, esse documentário lá, aparece o Tola. Entendeu? E eu fazia muita correria lá pra dentro pra tentar as vagas. Eu quase perdi minha vida lá, umas três, quatro vezes lá. Aí, tive que ficar no Lexotan mesmo, o bagulho ficou ruim. Eu dei um vacilo, mas erro meu. Erro de avaliação minha. Sou eu que tô levantando. Como é que foi esse erro aí pra gente aprender? Cara, o que acontece? Você sabe geograficamente. E quando você vai fazer uma situação que você vai chegar muito perto de alguém, né? Você tem que ficar esperto. você tá andando pra cima daquele cara que pode tirar a sua vida. Então, o que aconteceu? Eu entrei numa situação confiando nos olhos. Eu não entrei nos meus olhos lá dentro. Eu não entrei comigo vendo ele. Porque muitas vezes eu entrei em lugares eu vendo o cara. Eu não tinha problema o cara estar de fuzil andando pra cima dele. É gato e rato, meu filho. Né? Você não pode pedir ninguém pra fazer esse tipo de coisa. Você nasce pra uma coisa. Por isso que eu falo pra você. Eu tenho disposição. Eu não tenho coragem. Esse embate, entendeu? Você ficar sendo saturado num lugar. Você progredir em a patrulha. O outro vem e o mundo se acabando na bala em cima de você. Eu não faço isso por dinheiro. Eu não tenho coragem pra fazer isso. Por isso que os meus ídolos eram os caras do batalhão de operações, né? Porque eles debaixo de pau os caras entravam. Então eu cometi. Eu precisava levantar pra ter a segurança de quando eu fosse fazer a coisa ia ser. Eu cobrava de mim. Sempre eu fazia a melhor coisa. Assim, cada vez melhor com mais segurança. Então essa vez eu cometi esse erro. Porque eu entrei num beco. eu tava com um pneu e uma chave de roda na mão. E a minha pistola tava de bermuda. Eu tava de... Do jeito que eu entrava mesmo na chave. Ela vai... Muitíssimas vezes eu fiz isso. Ninguém tá preocupado com um pneu com chave de roda, filho. O cara tá preocupado com viatura azul e branca e preto e branco ou ele corta. Vai ligar pra um cara mais velho com um pneu na mão? Não vai. Vou chegar em cima com certeza absoluta. Então a ideia era eu passar abatido. Só que o susto que eu levei foi que o cara disse pra mim que a atividade tava dormindo. Eu entrei no beco pra poder acessar. Rapaz, quando eu vejo o cara para no beco com um fuzil na metade. O cara me olhando de fuzil em pé me olhando. Cara, só ficou o cavalo e o santo foi embora. Eu corri, minha alma saiu pra voltar, cara. Meu corpo ficou andando. Eu tive que voltar pra buscar meu corpo e não tinha como. Eu tinha que andar pra cima dele porque se eu vir e corro ele pega. O cara não é atividade a troco de nada. Olha o meu tamanho. Eu não sou um cara comum, entende? Ele ia pegar. Eu fui andando pra cima do cara. A minha sorte é que ele continuou andando e saiu do beco. Só que quando eu dobrei a direita eu tava indo pra dentro da favela, mais precisamente pro Lúcio, o olho do furacão da Vila Aliança. E tô eu passando no Lúcio, eu olhando, nessa hora eu já virei peixe, o olho veio pra cá eu querendo enxergar os caras dentro um porrão de nego, de fuzil, porque era o olho deles. E eu com medo do cara de fuzil atrás de mim, eu andava com a roda e com a chave querendo enxergar lá na pontezinha pra atravessar pra ganhar a rua de novo, estrada do Saquaral pra mim entrar e pegar o carro e ir embora. Você tava de pistola? De pistola. Caralho. Rapaz, eu ia andando, não, meu senhor, pelo amor de Deus, tiro nas costas, não, tiro nas costas, não, eu olhava e eu pensando no cara que tinha ficado atrás de mim, né, e olhando pros caras do Lúcio, não, tiro nas costas, não, se eu sair daqui, é aquela história, a polícia me tirou dos pacacetes, um dia que eu estava fazendo a mesma porra, mesma coisa, todo dia, porque é de você fazer isso, né, aí quando eu for sair que eu entrei, assim, rapaz, aquele alívio, sabe, eu atravessando, eu consegui enxergar a Taquaral, eu fui até a Taquaral, eu entrei, aí entrei pelo lado do brisolão, fui até, atrás do campo, botei a roda na coiva e falei, pô, que Zuma me leva pra casa que eu preciso dormir, cara, que susto, aí eu vi que eu não tinha problema no coração, que susto que eu levei, que uma besteira que eu fiz, mas por quê? Por culpa minha, mas eu tinha. Tchau, tchau.